Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no parque e eu vou mostrar tudo pra vocês. Chegamos aqui, vou mostrar como é que foi pra vir até aqui. A gente fez uma surpresa pra Denise também, dizendo que a gente não ia hoje e a gente acabou vindo. E eu vou mostrar aqui tudo pra vocês, tá bom? Então antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Não, eu estava aqui. Não, é com vocês. Mentira! Ela ficou mal feliz. Tu vê? Assim. Não, nós é Jube, nós quatro. Nós já tinha combinado com ele. Exatamente. Como? Jube, eu vou pedir, a gente vai. Vai, Jube, vamos se limpar. A gente vai ter bolo, olha lá, olha lá. Não, é só para os aniversariantes. É só para os aniversariantes. É verdadeira, gente. Mentira! Olha lá, a gente vai distribuir um bolo pra gente. Olha o tono de merda. Só porque nós veio, vai ter bolo. Aí, olha. A gente ainda estamos aqui. Já faz três horas de viagem. E aí, olha, estamos aqui. Estamos entrando dentro de uma... Tipo uma trilha, tá vendo? Tira aí, tira aí. Tira aí, tira aí. Tira aí, tira aí. Tira aí, tira aí. E aí, tira aí. Olha que bonito. Depois eu filmo, vou pegar a pulseira Porque senão vai ter uma fila Agora a gente pode comer Nossa A minha preocupação era comer Ela gravando Gente, agora a gente pode comer Não, ainda não Caraca, ainda não A Denise queria tirar foto É o tempo de digestão do bolo Cadê a Denise? Então, olha no fundo Deixa eu mostrar aqui Aqui é um tobogã Aqui é outro tobogã 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 E aqui é a entrada do parque Tomara que possa filmar, né? Ali as piscinas Deixa eu tirar uma foto deles Andando Andando Olha lá que lindo Ai o dia hoje tá colaborando, né? Olha a gente Olha que moça fica mais bonito que o dia de hoje Só aqui que eu preciso saber onde é Do lado da piscina Do lado da piscina Ai o cara vai me levar, ele tem espaço e vai tomar comendo Olha o restaurante ali Ai o cheiro de protetor solar é tão bom A gente vai ficar aqui na piscina, né? Nossa, que vida difícil, hein? Nossa, olha a piscina bem do lado do restaurante Que riqueza Nossa Hoje eu vou experimentar qual é a sensação de serrinha Que riqueza Que riqueza Poder comer xixi Comer xixi de graça Que dá para não focar Pô, caminha bem ali Olha 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 Estão pegando já? Ai jacana Se perdeu Se perdeu Se perdeu, a delícia Gente, aqui é muito legal, olha isso Eu quero ir naquele tobogã Olha os dois elegantes Ai, não dá para filmar Nossa Mas o de hoje está muito bom O que será que é ali, hein? Ai, está funcionando Ai, não sei lá Ai, eu vou também Pô, o maior porcadão nas costas dá, hein? É mesmo, ó Pra que isso aí, pô? Tem que ficar aqui Eu quero desculpa Pope Eu que … Pope 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 De pau Pope 스 você vai gostar? Laius ganhou! Em primeiro lugar, Laius tava perdendo Eita! Laius, aí depois ele ganhou Gente, acabou a piscina, a gente vai o quê? Almoçar Ô Mar, trouxe a piscina tua? Olha isso, que linda essa parte E olha, dá pra voar ali, olha Aqui é onde a gente vai almoçar Olha lá dentro também Depois a gente vai vir aqui, né? Olha lá, olha os cavalos lá, que lindo Nossa, aqui tem muita coisa Ó A gente tem pizza, ó E agora? Vou pegar um sushi com o café, ó Ó, vou mostrar pra vocês o café aqui Ó, tem pizza Qual que é sabor, tá? Olha, tem braço no café Deliço Tem queijo É uma bagunça do sushi, achei e não queria Ó, gente, tem sushi Vou pegar aqui Vou pegar aqui e depois eu mostro tudo bem Porque aqui é muito bom Vou pegar aqui, ó Vou pegar aqui, ó Ai, não é fruto Não quero nas frutas Olha esse fruto Ah, ó É uma fruta Não quero nas frutas Olha esse fruta Olha esse fruta Olha esse fruto Olha esse fruto Olha o prato do Magda, ele nem come, né? Gente, vou filmar aqui o maior prato que tem. Vou procurar. Aqui, olha. Olha aqui o maior prato. Olha, olha que lhe apertei todo mundo. Olha o fogo. Olha a Fernanda ali, olha. Eu segui a Fernanda, mas ficou percado do lindo. Nossa, olha isso. Ai, eu sou louca para que me desfiquei do outro lado. Olha, olha o meu chão, o marão! Olha! 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 Ai, deixa eu ficar com água na boca. Ai, não! Uma sopa! Não sei se eu vou comer tudo! Ai, gente, aqui! Que legal! Esse é o maior prato Eu filmei um monte de maior prato Mas isso eu consigo Ó gente Estamos aqui Pedalinho É pedalinho? É pedalinho Pedalinho, a compreensão As nossas pernas Ó Vai dar ré Não, eu vou chegar lá Olha que linda a água Daqui a pouco a gente vai naquele dali Tá tentando o que? Tá tentando voltar É É Vai, vai, de frente É muito bonito Ó, tudo arrumadinho Ó, todo matinho, todo arrumadinho O povo tá lá, ó, tirando foto Tá vendo? Ó, por dentro do túnel Que lindo Lindo Parece que eu tô... Ah, em alguma outra cidade Tipo... Uma cidade muito chique Nossa, muito lindo Olha, muito lindo O dia ainda... Colabora, né? Olha aquele lindo Olha ali, ó Ó Top Ai, lá em cima é o topo, gente Mas eu vou lá não Já fomos tudo isso A gente vai entrar nesse túnel Não sei que túnel é esse E pra que serve Diferente Que legal Tô 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 Que lindo Tem a cachoeira, tem tudo Ó Chiquez, hein Olha, olha Como água Tem até os peixes ali, ó Ó Ó a cachoeira Nossa, tira uma falta disso Olha lá, ó Tá dentro aqui tem muita coisa olha que lindos esses peixes olha é isso gente, fim de parque finalizando aqui foi um dia maravilhoso estamos cansados e é isso não esqueça de deixar o like inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, beijo, tchau